Salve caçadores, aqui é o Arquias e hoje eu vou falar um pouco sobre a promoção que tá rolando de Skyrim em todas as plataformas, tá bom? Eu não vou falar só de PC aqui e vou dar algumas dicas pra vocês, fazer algumas observações e observar novamente se tá valendo comprar e pra quem tá valendo comprar o Skyrim nesse momento, beleza? Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal porque cada like e cada inscrito fazem muita diferença. Não se esqueçam de se inscrever no canal secundário, gente, canal secundário é muito importante, lá estão saindo todas as gameplays que saiam aqui no canal, então estão indo direto pra lá. É o lives do Arquias, o link tá aí na descrição e também as lives estão sendo gravadas lá no canal da Twitch, que é o Sr. Arquias, o link também tá na descrição e não deixe de conferir lá. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, caçadores, eu vou falar daqui do mais barato pro mais caro, mas eu vou falar Steam, Xbox e Playstation, ok? Então, fiquem ligados aí, vamos dar umas olhadas aqui no preço. Bom, no PC, eu acredito que tem dois lugares muito bons pra comprar o jogo. Obviamente, o primeiro lugar é a Steam, a Steam, assim, ela sempre vence em questão de plataforma, questão de preço, de produto e tudo mais. A Steam, ela é muito boa nas vendas, né? A Steam aqui não tem nem mais o que elogiar, porque todo mundo que usa gosta muito, porque realmente eles mandam muito bem. Aqui no Brasil, os preços regionais e tudo mais, a Steam é muito boa. Só que também tem uma ressalva, eu vou deixar claro aqui pra vocês hoje, que a Special Edition tá muito barata lá, gente. Até dia 1º de dezembro, ou seja, na data do vídeo de hoje, até quarta-feira, ok? O vídeo de hoje tá saindo dia 29 de novembro de 2021. E o Skyrim tá numa promoção que ele tá saindo por R$ 49,17. R$ 49,17. Tá saindo muito barato. Lembrando, a Anniversary Edition, como ela lançou recentemente, ela não tá saindo em promoção, né? A Anniversary Edition em si. E pra quem não sabe, a Anniversary Edition, ela é vista como uma DLC do Special Edition, tá bom? Não é uma outra versão como foi a Special Edition. Então você continua usando a Special Edition, só que com uma DLC da Anniversary Edition que inclui tudo da Creation Club, ok? Então, se você quiser o jogo completo, você já sabe que você vai ter que gastar esses R$ 49,17 pra ter a Special Edition. Vai receber quatro DLCs gratuitas, né? Que vai ser o modo sobrevivência, é... Seis Dens Sedances, que é uma linha de quests e vem vários itens novos. Vai receber também o Hair Curious, que adiciona um monte de itens novos nas caravanas Kajits. E também vai receber o modo de pesca, que é um pouquinho sem graça, mas é mais coisa pra fazer no jogo, né? De qualquer forma. Então você já sabe que essas quatro coisas vão estar inclusas nesse valor. Só que aquelas outras mil coisas que vêm com a Anniversary Edition, não. Então se você quiser dar upgrade, vai vir aí mais R$ 80,00. Então vai ser ali R$ 50,00 mais R$ 80,00, que daria R$ 130,00 a versão completa. Só que eu tenho que chamar a atenção pra vocês pra uma coisa aqui. Na Steam, às vezes, tem um problema que eu não sei porque eles não arrumam, que é dos pacotes. Então, às vezes, os itens individuais, eles ficam em promoção, mas os pacotes, não. Então, o pacote da Special Edition mais o upgrade tá saindo por R$ 180,00. O que adiciona R$ 50,00 no pacote, que não faz sentido nenhum, tá ligado? Então não comprem o pacote, se vocês forem comprar Skyrim agora, tá bom? Não comprem o pacote, porque o pacote tá absurdamente mais caro do que você comprar separado, tá? Lembrando, separado você paga R$ 50,00 na Special Edition, mais R$ 80,00 no upgrade. O que dá, no final das contas, R$ 130,00. Se você comprar tudo junto já, dá R$ 180,00 de uma vez só. Porque o pacote não foi atualizado, entendeu? O pacote não foi atualizado. Porque se você comprar esse pacote fora da promoção, ele sai mais barato. Porque o Skyrim Special Edition fora da promoção é R$ 150,00 na Steam, entendeu? Então o pacote estando R$ 130,00, ele tá muito mais barato que o normal. Só que com a promoção, isso não faz sentido, entendeu? Com a promoção, o pacote não entra em promoção também. Então, fiquem ligados na hora que vocês forem comprar. Se atentem a esse detalhe, beleza? Outra coisa que é boa de comprar também é a bundle de todos os três jogos, né? O Morrowind, Oblivion e Skyrim. A bundle, gente, com todos os jogos juntos, tá R$ 65,00, ok? Então o que isso significa? A Special Edition, ela custa R$ 50,00, né? Então o Oblivion e o Morrowind estão saindo juntos por R$ 15,00, gente. Tá muito baratinho. Pra falar o valor exato aqui, tá saindo por R$ 64,75, tá bom? R$ 64,75. Também tem o pacote do Special Edition mais o Fallout 4 GOT, que tá saindo por R$ 71,00. Tá muito barato, mano. Eu até me arrependo um pouco de ter comprado o Fallout 4 e o separado, porque tá muito barato isso aqui, gente. A Special Edition tá saindo por R$ 50,00, né? E o Fallout 4 estaria saindo por R$ 21,00. Claro que não é esse valor exatamente, tá, gente? Eu tô só pegando o valor aqui da promoção da Special Edition e subtraindo pro valor, pra saber o valor do outro item. Só que não é assim que funciona, claramente, né? Os dois itens ali estão com descontos separados. Então, assim, tá valendo muito a pena, tá? Eu vou mostrar uma foto aí, tô passando as fotos pra vocês verem. Tanto que o Upgrade, vocês podem ver que ele não entra em promoção porque acabou de lançar. Tudo que lança agora, né, obviamente não entra em promoção. E como é uma DLC separada, por isso que o Special Edition tá saindo em promoção e a Anniversary Edition não, tá bom? Só que no PC a gente tem uma outra opção de lugar pra comprar, que também é pra Steam. Quem não conhece aí tem a Nuvem, gente. A Nuvem com dois U's. Ela é muito boa de comprar. Eu canso de comprar jogo lá, porque direto você consegue comprar um jogo lá que você ativa na Steam. Você tem que sempre estar ligado aonde que é a ativação do jogo. Mas direto eu compro um jogo lá pra Steam que tá mais barato do que comprar na Steam, mano. Então vale muito a pena. O Sky in Anniversary Edition, pelo que eu entendi aqui da Nuvem, ele só vende no pacotão junto. Anniversary mais Special Edition, entendeu? Eu não tenho como comprar separado. Por isso que tá bem barato aqui, gente. Tá saindo tudo junto por R$160,00. Claro, não tá mais barato que na Steam, né? Mas é uma outra opção aí, caso você tenha algum problema de comprar na Steam, tem algum problema lá e tudo mais. Caso você queira comprar direto pela Nuvem, tá saindo mais barato do que comprar tudo separado em alguma outra loja. A melhor opção ainda é a Steam, mas você não pode descartar essa também, que ainda é uma opção. Então, de qualquer forma, se você não puder comprar na Steam, tiver algum problema com cartão, alguma coisa, tá aí a opção da Nuvem pra vocês comprarem também. Agora pros caixistas, gente. Os caixistas aqui do canal. Gente, tá saindo bem barato pra vocês também. Não tão barato como na Steam, mas sem o Game Pass tá saindo por R$65,98, tá bom? Lembrando que se você tiver o Game Pass, você não precisa nem comprar, porque tá incluso no Game Pass do Xbox, beleza? No Game Pass de PC, também tá incluso. Então, se você tiver o Game Pass no PC, a Special Edition também tá inclusa no valor, mas ela vem com uma promoção, se você já tiver, né? O Game Pass aí, ele fica mais barato ainda. Mas, se você não tiver nada e quiser só comprar o jogo, tá saindo por R$65,98 pra você jogar no seu Xbox. Lembrando que o upgrade pra Universal Edition tá bem mais caro aqui, tá? Tá saindo por R$104,95. Upgrade. Mas se você tiver ali a Game Pass normal ou a Game Pass Ultimate, também ganha um descontão. Eu acho que deve ficar por R$95, alguma coisa assim. Só que ainda fica mais caro do que comprar na Steam, né? A Steam, ela... Isso é uma coisa comum, tá, gente? Pra quem não sabe, a Steam consegue fazer uns preços bem baratos, muito mais baratos que os preços dos consoles. É bem comum isso. Então, não fiquem tão assustados, porque acontece aí mesmo, tá bom, gente? Então, tá aí a promoção. E bora pro preço no PlayStation agora. Bom, galera, no PlayStation tá incrivelmente barato, porque o PlayStation costuma ser o mais careiro de todos. Mas tá saindo por R$65,83. R$65,83 a Special Edition. Tá com um desconto gigante de 67%, porque o Special Edition aqui é absurdamente caro. É R$200, mano. R$199,50. Então, assim, a promoção no PlayStation também não tá de se jogar fora, não. Tá bem baratinho. Chegou a tá mais barato, na verdade, do que o de Xbox, né? O de Xbox sem o Game Pass. Eu botei o Xbox na frente, porque se você tiver o Game Pass, tem um desconto ainda. E ainda mais que o Xbox, você não precisa comprar se você tiver o Game Pass, né? Você ganha de graça se tiver o Game Pass. E ainda ganha um desconto se você quiser comprar. É porque o Game Pass não fica com você pra sempre. Se você deixar de assinar, o jogo sai da sua conta, né? Você não tem mais acesso, né? Você só tem acesso enquanto você tá pagando ali o Game Pass. É como se fosse uma assinatura da Netflix, né? Já no PlayStation, não tem essa opção. Você só pode comprar direto e tá saindo por R$65,83, um pouquinho mais barato ali do que a versão de Xbox. Só que o problema do PlayStation, o problema maior do PlayStation, é que o upgrade pra Anniversary Edition é o mais caro de todos, assim, disparado. Tá bem caro. Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês direto, mas tava saindo por cento e alguma coisa, sabe? Tava bem carinho. E a versão completa, mano, que você compra tudo junto no pacote, é R$275,00, mano. R$274,50. É bem sinistro, assim. No PlayStation, realmente, os caras não perdoaram, não, maluco. Meter a faca mesmo. Tá muito mais caro do que qualquer outra plataforma. Só que eu acredito que, com essa promoção da Special Edition, o upgrade deve sair valendo mais a pena. Mas, mesmo assim, você ainda vai pagar mais caro do que todo mundo que for comprar em outras plataformas. Porque, realmente, felizmente, só tem essa opção, né? Ao contrário do PC, você não tem outras lojas. Tipo Origin, o Play, Epic Games no PC. Você tem essas outras opções pra você comprar, que são concorrentes da Steam. Apesar da Steam ser muito boa já, né? Ela consegue entregar uns preços bem baratos. No Xbox, você só pode comprar pela loja do Xbox. E, por PlayStation, você só pode comprar pela loja do PlayStation. Mas, pro pessoal do console, vale muito a pena também dar uma olhadinha em umas lojas, né? Vê ali se tu encontra uma versão da Special Edition física. Porque, às vezes, essas lojas fazem umas promoções incríveis. Mas, aí, você tem que procurar, né? Tem que andar por aí, andar num shopping, procurar nas lojas pra ver se tu consegue achar uma promoção legal. Essas opções estão acontecendo, estão acontecendo por causa da Black Friday, né? Que foi na última sexta-feira. Eu não consegui aproveitar nada da Black Friday, porque... De comprar periférico, eu não consegui arrumar um lugar bom pra comprar. Porque tava tudo pela metade do triplo, né? Mas, os jogos digitais, geralmente, ficam com promoções muito boas, né? Os jogos digitais, geralmente, esses caras arrebentam. Mas, na física, às vezes, você encontra alguma coisa boa também. Uma versão física de alguma coisa ali interessante. Pra você que gosta da versão física, né? Que gosta de ter na estante, a capinha com CD lá e tudo certo. Então, tá aí. Essas foram as dicas pra vocês. Eu já fiz um vídeo aqui falando pra quem vale a pena comprar, né? Então, pro pessoal do Xbox e do Playstation. Apesar de tá mais caro, vale muito a pena comprar. Porque, lembrando que as coisas da Christian Club não ocupam o espaço do limite de mods que vocês têm no console. Né? Porque no console tem essa coisa dos mods. Eles têm um limite ali. Eu não lembro se são 2GB, 4GB. Mas você tem esse limite curto aí de mods que você pode usar. E no Playstation é pior ainda. Porque no Playstation tem mods mais limitados, entendeu? Como o Playstation é mais fechado pra modificação. Então, existem menos opções de mods pro Playstation. Então, vale muito a pena você ter a Anniversary Edition, principalmente no Playstation. Apesar de tá mais caro, por conta disso, de você não pegar esse espaço aí dos mods pra ter mais conteúdo novo no jogo. Lembrando que comprando a Space Edition você ganha 4 elementos gratuitos da Christian Club. Mas aí você tem que dar o upgrade, entendeu? Pra Anniversary Edition. Que esse upgrade basicamente é uma DLC que você compra e você ganha acesso à loja inteira da Christian Club. De graça, né? De graça não, porque você pagou, né? Mas você entendeu aqui o conceito do negócio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E aproveitem essas promoções se vocês não tiverem. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, se inscreva no canal secundário. O final da série do Doro e Sofrimento saiu por lá. Saiu por lá também o Platinando Skyrim. Porque sim, eu consegui finalmente terminar o Skyrim. Peguei todos os conquistadores do Special Edition. Agora só falta o do Legendary Edition. E lá também vai começar a sair a série do Zeca, né? Da série do Oblivion. Vai tá saindo lá também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.